Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A mídia já está até anunciando que os dois principais candidatos da terceira via Ciro Gomes e Sérgio Moro devem desistir de suas candidaturas até abril, caso não decolem nas pesquisas e continuem estagnados como estão agora. Pesquisa feita pelo Instituto Quest para Genial Investimentos balançou o cenário político. Em primeiro lugar, porque a rejeição dos dois principais adversários de Lula, Bolsonaro e Sérgio Moro, é virtualmente igual. Ambos têm mais de 60% de rejeição. Além disso, em todos os cenários pesquisados, Lula vence em primeiro turno. A rejeição de Moro, segundo a imprensa, o fez desanimar. Ele tem a mesma rejeição de Bolsonaro, mas tem metade das intenções de voto dele. Mas o que assustou Ciro e Moro, em especial, foi o fato de que, enquanto eles ficam estacionados, Moro cresceu só dentro da margem de erro, Lula segue crescendo forte e Bolsonaro começa a ter melhora até de sua rejeição, segundo pesquisa Quaist e também a data-poder 360. Tais fatos explicam matérias na imprensa recém-publicadas que dizem que Ciro e Moro estão sendo pressionados por seus partidos para decolarem até abril, no máximo. Em O Globo, a informação de que o PDT está querendo trocar Ciro por Lula, devido, sobretudo, ao apoio que o ex-presidente pode dar aos candidatos do partido em todo o país. Na Veja, a informação de que o Podemos, partido de Moro, quer que ele desista da presidência se não decolar até abril e tente uma vaga no Senado. Por que abril? Porque é o prazo final para que os partidos indiquem seus candidatos aos mais diversos cargos. E é, também, o prazo fatal para que os Golden Boys da terceira via saiam da estagnação em que se encontram. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a todos.